Música 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 Uma noite de fé Música E eu A missa de mene Música Música Coração usurrou, de amor, quase dor, que estranha ela não vem, mas toda noite é assim, ela vem lenta de mim, eu sozinho nessa casa só me dá o olhar, a vida está ruim. Meu coração é cingando, mas é cingando a tumba, e quando ele se apaixona, volta um pouco, faz amor, vira burro empancado. Meu coração é cingando, mas é cingando a tumba, e quando ele se apaixona, volta um pouco, faz amor, vira burro empancado. Meu coração é cingando, mas é cingando a tumba, e quando ele se apaixona, volta um pouco, faz amor, vira burro empancado. Meu coração é cingando, mas é cingando a tumba, e quando ele se apaixona, volta um pouco, faz amor, vira burro empancado. Meu coração é cingando, mas é cingando a tumba, e quando ele se apaixona, volta um pouco, faz amor, vira burro empancado. Meu coração é cingando, mas é cingando a tumba, e quando ele se apaixona, volta um pouco, faz amor, vira burro empancado. Meu coração é cingando, mas é cingando a tumba, e quando ele se apaixona, volta um pouco, faz amor, vira burro empancado. O coração é cingando, você acompanha ABAP, e quando ele se apaixona, vai nos vayaぶ, e quando ele se apaixona, volta um pouco, faz amor, vira burro empancado. Aquela bossa é cingando a tumba, e quando ele se apaixona, volta um pouco, faz amor, vira burro empancado e sendo madeira burro empancado. Vamos lá! 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 Vamos lá!